Olá, como foram os estudos dessa semana? Nessa semana, estudamos as consoantes do português brasileiro, com foco nas características fonológicas. As consoantes do português têm algumas particularidades que são sobre a variedade brasileira. A pergunta dessa aula foi, quais são as consoantes do português? A resposta que você chegou junto comigo foi, são 19 consoantes e vários alofones. Como nós encontramos essas respostas? Foi a partir da análise das estruturas em que ocorrem essas consoantes e olhando os processos que afetam todas essas consoantes em diferentes falas em português brasileiro. Também abordamos como algumas características fonológicas ajudam a entender erros ortográficos de letras para representar as consoantes. Você já está pronto para dar o próximo passo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto